Meu nome é Arthur, tenho 23 anos, estou aqui no Divã. E minha história é o seguinte, eu fui casado com uma mulher de 4 anos e acabei conhecendo uma pessoa que mudou a minha vida. Era o namorado da melhor amiga dela. A gente acabou ficando amigos, um dia rolou um beijo, acabamos nos apaixonando e acabei terminando o casamento por causa disso estamos juntos até hoje.